Sabe a gente! Siga-se! Siga-se! Sem vergonha! Sem vergonha! Ela é ela! Ela é sem vergonha! Você vai estar de abedicindo sua mãe. Ela é sem vergonha! Ela é ela! Ela é! Ela é sem vergonha! Ela é sem vergonha! Ela é sem vergonha! Ela tem vergonha, ela tem vergonha. Aurelha dela, aurelha dela. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha, ela tem vergonha.